Olá meninas, hoje eu vou fazer o vídeo das tags, perguntas e respostas. Fiquei devendo pra vocês, né? Falei que eu ia fazer e enfim, demorei pra fazer e tô fazendo hoje. Então eu peço desculpa pra vocês que eu prometi de fazer e tal, e tô fazendo só agora. Então é assim, o que mais gostas de fazer esse final de semana? Bom, assim, ah, só recapitulando. Eu, meninas, aqui tem umas perguntas, eu acho. Separei algumas que eu acho mais interessante, mas eu vou tentar responder todas, tá? Então tá, o que você mais gosta de fazer final de semana? O que eu mais gosto de fazer é ir pro cinema, almoçar fora, jantar, essas coisas básicas, porque eu não curto balada. Então, da noite eu não sou. Um dia especial? Na verdade são dois, o dia que eu li meu cachorro e o dia que eu conheço meu namorado. Programa de TV preferido? Não tem um programa de TV preferido. Então, o que eu mais gosto é novela, filmes, seriados e etc. Mora sozinha? Não moro sozinha. Livro que leu e recomenda? Nossa, eu li tantos livros, gente, sério. Um que eu li que gostei bastante é A Cabana, que eu me emocionei muito. Cisne Shadow, adorei. O Vendidor de Sonhos é muito bom também, da Augusto Puri. O que mais? Tem mais um que eu li, mas eu não lembro agora. E Marley e eu, é muito bom, gente, muito fofo. Quem gosta de animal tem que ler. Mimada? É, um pouco. Perfume preferido e por quê? Bom, eu ganhei do meu namorado, tá? É um dos motivos de ser meu preferido. Mas eu gosto dele porque ele é doce e cabe, eu adoro perfume doce cabe. Então, eu gosto bastante. É o Edio, da Boticário. O que é religião pra você? Ah, essa pergunta eu achei muito interessante. O que é religião pra mim? A religião pra mim é... É aquilo que você... A experiência que você teve e naquilo que você acredita. Eu acho que isso é religião pra mim. Religião pra mim também é aquela paz que você sente com você mesma, né? Aquilo que você tem fé, aquilo que você acredita. É que você se sente bem, que você gosta. E isso pra mim é religião. É... Um defeito e uma qualidade. É tão difícil a gente falar um defeito e uma qualidade nossa, né? Mas então, uma qualidade minha... Que eu posso falar que é uma qualidade porque eu sou muito generosa. Eu tenho muita dó, eu tenho vontade das pessoas, assim... E se eu vejo algum idoso, assim, sabe? Com deficiência ou uma criança ou alguma coisa, assim... Eu já fico com... Assim, pra mim já acabo de dia. Então, assim, eu gosto de ajudar muito. Se eu pudesse ajudar, eu ajudaria. Tenho dó dos animais da rua. Se eu pudesse, pegava todos pra mim. Sério, pegava todos, todos. Mas eu não posso. Então, assim, acho que esse lado eu sou muito generosa. E um defeito é que eu sou muito explosiva. Às vezes eu faço coisas que as pessoas ficam... Eu... Eu surpreendo elas, né? Por um lado negativo. Eu falo, assim, as coisas que eu não vejo a falei. Eu falo, putz, eu já vi que eu falo isso. Mas depois, assim, eu falo... Meu, que saco, né? Por que eu fui falar aquilo? Mas eu também... Eu tenho muito cuidado, assim, no modo que eu falo. Às vezes, assim, óbvio. Tem coisas que eu falo que eu falo. Meu Deus, já falei. E agora? Mas tem outras que eu... Eu falo de um... O que eu quero, mas de um modo diferente. Então, acho que isso me atrapalha bastante, às vezes, com a exclusividade. Tem animais? Se sim, qual é o nome? E se não, o porquê? Tenho animais. Um animal... É... Meu cachorro, que eu ganhei em estimação. O nome dele é Nick. Adoro ele. Meu filho. Viagem inesquecível. Foram tantas viagens inesquecíveis. Mas uma delas foi quando eu fui pra Salvador. E eu vi lugares maravilhosos. Conheci o projeto Tamar. Que quem for tem que conhecer. As praias de lá são maravilhosas. Nossa, limpas, limpas, limpas. Tem... Até, assim... Seus olhos até brilham de ver o tão limpo que é o mar e a areia. Limpo. Limpo demais. Quantos anos você tem? Eu tenho 20 anos. Marcas de maquiagem que mais uso e indica. Bom, eu não tenho uma marca de maquiagem, assim, que eu mais uso. O que eu mais uso é Avon, Vult e Abelha Rainha. Essas são as três marcas que eu mais uso. Óbvio que eu tenho outra da Dylos. É... Tenho outras paletas. Mas o que eu mais uso são essas. Assim, eu não tenho um tipo de marca. Ah, eu gosto mais dessa. Não. O que eu ver e eu gostar e o produto for bom e barato, eu levo. Comigo não tem isso. Status de relacionamento. Se estiver namorando, quanto tempo? Bom. Eu namoro. Já faz... É, vai fazer quase seis anos. É, já vai fazer seis anos que eu tô namorando. E é isso. Namoro há seis anos. Qual a sua altura e seu peso? Gente, a minha altura, eu acho que é 1,68 por aí. O meu peso é 55. Só que eu pesava 60. Eu não era gorda, tá, gente? Só que aí eu fiz um regime básico, porque eu não tava gostando muito. Algumas coisas no meu corpo estavam me incomodando. Então aí eu decidi fazer um regime, por conta própria, minha mesmo. Com a minha lista de regime lá, eu que fiz. Eu como muita besteira, então eu tirei tudo isso. Tirei todas as besteiras, glosei, minhas balas, etc. E emagreci. Quero engordar um quilo a mais, quero ir pro 56. Aí tá ótimo, mas eu tô me sentindo de super bem assim. Complete a frase. Não saio de casa sem meu celular, com certeza. Não saio de casa sem meu celular. Meu celular é tudo. O que não pode faltar na minha bolsa? Na sua bolsa. Bom, o que não pode faltar na minha bolsa é maquiagem. Tipo, maquiagem básica, assim. Um batom. Um batom tem que ter. Uma máscara, cílias. E um espelho. E meu celular. Gente, espelho não pode faltar na minha bolsa. Porque eu amo um espelho. Onde tem espelho, eu tô me olhando. Então, é isso que não pode faltar. Vamos lá. Tô tentando responder todos, tá, gente? Acho que tinha 31. Algumas eu pulei porque era mais ou menos igual, assim. Então, aí eu preferi pular. Mas eu vou tentar responder todas. Vamos ver aqui. A cor do seu olho. É de duas cores ou a lente? Gente, a cor do meu olho não é lente. Ela é minha cor mesmo, tá? Ela é minha cor mesmo. Então, não é lente. Não é lente. Ela é minha mesmo. É minha. Um lugar da sua que você gosta bastante. Deve ser um lugar da sua casa, né? Um lugar da minha casa que gosta bastante é meu quarto. Ah, amo meu quarto. Meu quarto é meu cantinho. Adoro, adoro. É meu mundinho. Eu amo. É o que mais amo da casa é meu quarto. Tem tatuagem? Se não, porque esse cinco é e quantas? Tem a tatuagem. E tenho duas. Eu tenho essa estrelinha aqui. E tenho esse to believe nas costas. Que não sei se vocês estão dando pra ver. Que é. Não sei se estão dando pra ver. Mas eu tenho essas coisas. E lembrando, gente, que assim, pra você fazer uma tatuagem, quem quer fazer uma tatuagem, tem que pensar muito bem. Porque tatuagem é pro resto da vida. Você tem que ter aquilo que... Tem que saber o lugar certo pra não se arrepender mais tarde. Porque é pro resto da sua vida. Você vai estar idoso e ela vai estar lá. Então você tem que pensar muito bem. Essas daqui, essas duas que eu fiz. É, foi assim, a minha certeza. Eu já queria fazer essa daqui. E eu fiz. Eu falei, meu, eu tenho que fazer. Eu gosto de estrela, eu fiz uma estrela. Não tem um significado. Mas essa believe tem um significado. Que eu acredito muito em Deus. Então eu decidi fazer believe. Que é acreditar em algo. E eu acredito muito em Deus. Então eu decidi fazer isso. Porque é... É assim, é... Meu padrão de vida é acreditar. Né? Em tudo aquilo que a gente faz. Nos nossos ideais. E tudo mais. Então eu acredito bastante. Então eu decidi fazer. E óbvio que você... Se você quer fazer, você tem que fazer com um profissional mesmo. Que saiba fazer. Pra você não se arrepender. E tem que ter certeza, né? Eu já tenho duas. Queria fazer mais uma na costela. Mas meu namorado não quer deixar. Então eu não sei se eu vou fazer. Mas eu queria fazer. E como eu já tenho duas, né? Não quero parecer um gibi. Então eu tô pensando muito. Mas acho que é só essas duas mesmo. Mas por mim eu faria a última. Que seria essa, né? Mas a última seria na costela. Mas acho que não. A sua cor de esmalte favorita. A minha cor de esmalte favorita, gente, é o preto. É o preto e o pink. Adoro a cor de esmalte. E vermelho também. É, duas coisas que te irritam nas pessoas. As duas coisas é. Quando você marca uma coisa e não cumpre. Quando você promete uma coisa e não cumpre. E quando você marca alguma coisa e fala assim. Não, a gente vai em tal lugar. E já muda completamente. E isso aí me irrita muito. Muito mesmo. Ou então eu vejo as coisas de última hora e eu ter que me arrumar assim. Sabe? Porque eu tenho todo um ritual, né? Eu faço todo ritual. Eu vejo a roupa antes. Eu ir. Eu vejo a make. Eu vejo tudo. Então assim. Minha vida de última hora eu fico muito brava. E dá vontade de não ir. Eu já briguei até com muitas pessoas por causa disso. Eu odeio, eu odeio, eu odeio. Fala, vamos agora. Óbvio que acontece coisas imprevistas. Fala, vamos agora. Vamos agora. Só que tem coisas que se der pra você fazer com antecedência, vamos fazer, né? Fica até melhor. Mas, óbvio, se acontece alguma coisa de última hora, eu não ligo. Mas, nossa, sério, isso me deixa muito irritada. Quando você tá programando já uma coisa. E aí fala, ah, depois a gente combina direito. Aí chega naquele dia e fala, vamos ir. Dá vontade de falar, não, eu não vou mais. Mas dá muita raiva. Aí são duas coisas que eu não gosto. Que me irritam muito. Como você definiria seu estilo? Gente, eu não sei. Meu estilo, eu diria que eu sou muito eclética. Eu adoro usar coisas que eu já tinha e fazer coisas novas. Fazer um look novo. Tipo, camisa, eu amarrar, né? Porque dá pra subir. E umas outras coisas. Fazer uma combinação, assim, louca. Adoro. Eu já fiz muito isso. E me arrisquei. E realmente eu gostei muito do resultado. Mas, assim, eu não tenho estilo, assim, né? Falam que, assim... As pessoas me julgam, né? Porque eu não acho. Falam que meu estilo é de patricínia. Só que eu não acho isso. Eu acho que eu sou muito eclética no meu estilo. Eu gosto de combinar muitas coisas. Então, assim... Eu gosto de tudo certinho, sabe? Na hora de sair. É sair bem arrumada. Eu gosto muito. Não importa onde. Eu acho que a gente tem que sair bem arrumada. Né? Não é porque a gente vai ali que a gente tem que ir... Assim, normal. A gente vai normal, óbvio. Só que não é porque a gente vai numa festa em casa de uma pessoa que a gente tem que ir do jeito que a gente tá. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que se arrumar, assim. Sair bonita. Mulher tem que sair bonita. Mulher tem que sair estilo. Mulher tem que ser isso, né? E eu sou muito... Eu sou muito... Vaidosa. Então, eu gosto de sair... Onde eu for, tem que ser arrumada. Pra mim é isso. Mulher tem que sair bonita e arrumada. Qual a frase que mais representa a sua vida? Fé. Com certeza. A fé representa a minha vida. É... Porque tudo que a gente... Eu, pelo menos, né? Tiro por mim. Tudo que eu faço é com muita fé. Pedindo a Deus, sabe? E tem coisas, lógico, que saem dos nossos planos, né? Tem coisas que não deveriam acontecer, mas acabam acontecendo. Que a vida dá uma vira-volta. A gente, às vezes, surpreende. Já me surpreendi muito comigo mesmo, assim. Tem coisas que eu falo, gente, não acredito que eu tô fazendo isso. Ou que eu fiz isso, sabe? É... Não sei. É coisa... Não sei. É uma coisa estranha. Mas a palavra que eu defino é fé. Tudo que eu faço é com fé em Deus. Eu acredito muito em Deus. Muito mesmo. Então, tudo que eu faço na minha vida... Minha vida se baseia nisso. Em fé. Em fé. Com certeza. Qual comida que você não consegue viver sem? Gente. Arroz e feijão. Tem que ter. Um arroz e um feijão. Tem que ter. Eu acho que essa é a comida que eu não consigo viver sem. Tem que ter um arrozinho, um feijão. Então, eu adoro purê, adoro massa, gente. Amo massa. Amo, 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 amo massa. Amo massa. Amo minhoque. Nossa, amo ravioli. Amo tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, tem que ter massa. E arroz e um feijão. Com certeza. Qual o item do seu armário que você não consegue viver sem? Um item. Ai, gente. É tanta coisa que eu não consigo viver sem no meu armário. Uma coisa que eu não consigo viver sem, que eu sempre ponho. Ah, são os meus colares. Meus colareszinhos. Eu não saio sem eles. Esse daqui, uma amiga minha me deu. Uma amiga. E esse daqui foi minha mãe. Escrito love. Então, eu não vivo sem eles. Comida preferida. Massas. Com certeza. Adoro massa. Todo tipo de massa. Eu gosto. Gosto também de um salmão. Gente, eu odeio com esses frutos do mar, sabe? Não gosto, não gosto. Mas salmão eu gosto bastante também. Grelhadinho, assim, adoro. Amo, amo. Amo bastante. Mas o preferido mesmo é massa. Um defeito. Acho que eu já respondi, né? O defeito eu já respondi, né, gente? É que eu sou explosiva, né? Eu já falei pra vocês que eu sou muito explosiva. Ai, gente. Acho que é isso. Eu tentei responder todos, né? Tentei responder todos, assim... Se eu não respondi algum, desculpa. Porque, às vezes, é... Que nem aquele defeito. Já fizeram uma pergunta igual. E perguntaram de novo. Então, assim... Eu não... Não... Não repeti. Então, acho que eu respondi todos. Ah, qual conselho você daria às suas seguidoras? Um conselho que eu daria a vocês é vocês serem vocês mesmas, né? Independente de qualquer padrão que a gente vê por aí. Porque hoje em dia a gente vive mais no padrão. Ah, porque eu tenho e também quero ter. Gente, sério. Eu nunca fui disso. Sério. Nunca fui mesmo. É óbvio que alguma coisa você acha bonita na pessoa e fala... Ai, que legal. Eu também quero. Você vai lá e compra. Mas, sabe... Não tente imitar ninguém. Seja você mesma. Tenha o seu estilo. Tenha os seus ideais. As suas ideologias. Porque nada... É que nem me falaram. Ah, tal. Se eu... Como você se definiria? Eu me visto de acordo com a minha personalidade. Eu me visto de acordo com a minha personalidade. Então, assim... A gente tem que ser a gente mesmo, né? Porque não adianta eu colocar uma roupa e eu não sei eu ali. Porque tem muita gente que opie o estilo da outra, né? Falar... Ai, nossa. Adorei o estilo dela. Só que quando você vai ver em você, não é a mesma coisa. Você fala... Poxa, coloquei isso, mas... Não tá de acordo comigo? Então, não é vocês. Tem que ser vocês. Então, sejam vocês. Independente de coisas que vocês verem. É óbvio que eu também acho algumas coisas legais e eu vou lá e compro. Mas eu tenho o meu estilo. Eu tenho o estilo de vocês. Lógico que a gente se baseia em algumas coisas. É normal isso. Mas tem o estilo de vocês, sabe? Tem. Sejam vocês mesmo. Busquem algo assim que vocês gostem. Acreditem muito na vida. Acreditem no sonho de vocês. Se vocês têm um sonho, acreditem. Busquem aquilo. E, com certeza, gente. Sempre façam o bem. O bem sem olhar a quem. É muito importante isso. Porque quando a gente precisa de algo, a gente também... Sempre quando a gente precisa de alguma coisa, a pessoa sempre vem pra ajudar a gente. Então, a gente tem em troca isso. Da vida. A vida dá pra gente isso. Porque tudo que a gente faz aqui, a gente planta. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Na verdade. Então, plantem o bem pra colher o bem. Isso é legal, assim. Então, eu acho que é isso a mensagem que eu dou a vocês. Sejam vocês. E é isso, meninos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá um like. E inscreva-se no canal, né? Do blog. E é isso. Fica acompanhando a gente. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho.